Oi pessoal, mais um vídeo no canal, PacBlader E hoje vamos fazer uma review aqui de duas armas aqui que eu fiz Deixa eu pegar Aqui, só as três armas aqui Vou começar por essa aqui, depois essa E por último essa aqui que eu mais gosto Aqui é É tipo uma kunai aqui, essa aqui tipo que eu fiz Aqui Sabe que eu passei muitas camadas aqui de fita aqui E usei um papel bem grosso Aqui Gente, eu tô tentando fazer muitas tentativas de ficar gravando aqui E nenhuma funciona pra fazer a review dessas três armas aqui Mas gostei dessa aqui vai dar de boa e vai ficar bom, ok Vou bater no tamanho Esse aqui é um pouco mais maior Olha como centímetros Agora vamos pra próxima Essa aqui Essa espada, o que que eu fiz É de três pedaços de papelão É, esse aqui vai fazer a pegada E esse aqui que eu não sei O que é desse aqui, esse negócio aqui Esses negócios Sei lá E a lâmina Eu coloquei cola quente Pintei de preto Vermelho e Branco Eu vou passar umas camadas de papel aqui Não, de fita aqui De fita preta Pra ficar bem Pra ficar bem boa a pegada Como essa aqui A pegada dela é muito boa Esse aqui é um pouco desconfortável, ué Essa aqui foi a última que eu fiz Foi a última Eu vou fazer um pouco Eu vou fazer mais Eu vou fazer Muito mais Epa, caiu Agora vamos para essa aqui Esse facão aqui É quase mesmo igual a essa aqui Mas eu sei que é um pouco mais grande Como eu fiz Eu usei dois pedaços de papelão E eu colei com cola quente Eu passei Eu usei um papel aqui Pra botar aqui E pintei de preto Pintei De preto E passei muitas camadas de papel aqui Eu tinha pintado aqui de branco Eu tinha pintado Mas eu tava vendo Que o papel não tava ficando bem mole Tava se dobrando e outras coisas Então eu passei muitas camadas de papel Muita camada de papel Eu passei Eu usei papel um grosso Como este Não Como esse E este A será que eu praticamente usei o mesmo papelão Usei o mesmo papelão Usei Aqui A comparação de tamanho Com este aqui É uma boa Este aqui é maior Bem menor Gigantesco Que nem cabe Da câmera Vai É Não vai não É muito grande O negócio É Não cabe Faz isso Morreu Comparado a esta Nem esta aqui Chega ao tamanho Desta aqui Olha Não chega Isto aqui é muito grande Isto aqui é muito mais grande Do que esta Parece um gnome Morreu Um gnome Um gnome Para ele É Droninja Bem menor É É um tamanho bom É um tamanho bom Para as duas Para ele é uma Olha Uma formiguinha Morreu Para esta aqui Então este foi o vídeo Gente É um caminhão Olha o que passou ali Então este foi o vídeo Gente Espero que tenham gostado E deixem nos comentários Qual a outra arma Que eu faça Então é isso Tchau 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 Tchau!